Muito bem meus amigos aí do canal Andar Sertão, já quase o dia inteiro de chuva aqui na Lagoa de Santo Antônio e a gente está aqui na Rua de Baixo, aqui nessa grota. Pai, como é que chama essa grota aqui? É a grota do Pai Jaú. Há muito tempo é conhecida desde o mais velho como grota do Pai Jaú. E lá na frente, além de ter o cercado do Ceimite, tinha um açudezinho que foi entupido com areia e tinha um Pai Jaú, que a gente chamava Grota do Pai Jaú. Para sair lá de cima, de dentro do cercado do Ceimite, o Olegário. Ah, é então a Grota do Pai Jaú. Quem é da lagoa lembra dessa grota aí, Grota do Pai Jaú, em frente ao seu arcanjo. E continuando aqui pela Lagoa de Santo Antônio, aqui é a grota que sai da casa do Ceimite Olegário. Essa grota aqui é a mesma do Pai Jaú, né, que já sai ali na frente, ali no seu arcanjo. E você aí, ó, aí fora, aí é o Chafariz, passando em frente ao Chafariz aqui. Você tem a oportunidade aí de rever aí a terrinha, como que está nessa chuva maravilhosa aí, desse sabadão, já aí mexendo tudo. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Até mais. Beleza?